Olá meus amores! Gente aloca! Sente a minha empolgação só pra falar pra vocês hoje que eu resolvi fazer um vídeo que vocês tem me pedido muito Tem gente que ama foto toddler e quer muito fazer aquelas fotos que estão viralizando por aí, que é aquelas com girassol gente, porque aquela coisa é a coisinha mais linda do mundo, que deixa o vídeo da gente maravilhoso então já vocês gostaram da ideia, vamos seguir lá no instagram que tem novidade rolando por lá pra vocês também, esse linkinho que tá passando aqui do lado, por isso eu resolvi trazer pra vocês 4 formazinhas diferentes, não uma, não duas mas quatro pra vocês fazerem o girassol de vocês com os materiais que vocês podem encontrar fácil ou já tem aí em casa então gente, coisa tá imperdível já merecendo super aquele like porque é fã que é fã, como eu sempre digo sempre curte aqui logo no começo do vídeo viu? Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, eu tô sempre por lá e também se você ainda não é inscrito no canal, coisinha linda tô esperando o que? Preciso se inscrever aqui porque esse canal aqui pra vocês eu vou falar uma coisa o que tem mais é novidade toda semana chegando, viu gente? então tá merecendo vocês seguirem aí e agora sim, bota lá comigo até aí tchau 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 no canal, vocês sabem que eu amo escutar as coisas que vocês falam quero muito mesmo, de verdade estar mais participativa com vocês e agora vocês já estão prontinhos pra tirar aquelas fotos tumblers aí se vocês quiserem me marcar Tumblr Polly, uma hashtag pra eu olhar a fotinha, claro que eu vou dar o like aí, com a geração que vocês mais gostaram, o que vocês acham, hein? então eu tô esperando vocês lá no Instagram também, tá gente? arroba Polly G oficial, me sigam olá, vocês precisam me seguir porque, gente, eu tô inspirada, eu tô tentando assim deixar aquele negócio bonito pra vocês, e eu vou ficando por aqui um beijo enorme, e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau!